Hey yo, what's good everyone! Boa tarde! Hoje vou a reação KJ, Rooftop, rap português. O meu português não está muito bem, pero quero aprender mais com o rap, com o rap do Portugal. E agora vamos ver esta canção. Não sei se vou dizer isso certo, mas vamos ver. Muitas pessoas me disseram que esse cara, KJ, não sei como pronunciar, deixe-me saber no comentário se estou dizendo certo, mas não acho que não. E esse cara, oh meu Deus, você me disseram que ele foi muito solicitado em outros vídeos, então acho que vai ser bem bom. Vamos ver só. Oh, ok, ok, ok. Essa é boa, essa é boa, olha a sua cerveja, olha a sua cerveja. Caramba, como o outro cara, Mundo Segundo, mas essa é uma cerveja melhor. Oh meu Deus, olha isso. Ai, ai, ai... Oh, vamos. Oh, vamos. Hum! Hummm! Hum. Hummm. Hum! Hum... Hummm. Hum-mm. Hummm. Hum. Hum! Hum! Oh meu Deus, meu Deus, isso é muito bom, você pode ouvir isso, o trap beat, ele rapando super rápido, oh meu Deus, isso é o que eu gosto, isso é o que eu gosto. Oh meu Deus! Hum, Gamo, sim. Sim! Oh meu Deus! Esse cara está voando louco! Esse cara está voando louco Que louco! Ele não consegue rap Oh meu Deus! Que louco Oh meu Deus! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Deixa eu trazer isso para trás Isso foi louco! Oh meu Deus! Que louco! Oh f***! Ele pode rap rápido! Ele pode, definitivamente, rap rápido! Oh meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mamãe minha! Mamãe minha! Oh my god, meu Deus, oh my god, que fish, que fish, que fish, oh my god, this was insane, this was insane, now I understand why so many of you guys in the comments of each Portuguese song they reacted to, you put this guy, oh my god, oh my god, so guys, I hope you've enjoyed this reaction, because I'm still astonished after listening to this song, his first rap, he's got some bars as well, I mean, I understand very little of Portuguese, but he's got some bars, I can tell that, oh my god, this was insane, so anyway guys, let me know down in the comments which other artist you want me to react to, or if you want me to react to other songs of him, and that's it, I hope you've enjoyed it, and I will see you next time.